Você já deve estar sabendo que agora vai ter que pagar imposto sobre o PIX. Se você não está sabendo sobre esse assunto, eu recomendo que assista esse vídeo que eu vou deixar aqui no card para entender como que a Receita Federal vai te cobrar a declaração desse PIX. Além de te contar que você vai ter que pagar o imposto sobre o PIX, nesse vídeo eu vou te explicar como que você vai declarar esses recebimentos da forma correta. Então fica comigo até o final para você entender como declarar o PIX. Independente de você atuar como pessoa física ou pessoa jurídica, precisa declarar o PIX. O que vai mudar é a forma de você informar esses dados para a Receita Federal. Então eu vou te apresentar algumas situações nesse vídeo e você vai ver qual que se encaixa. Primeiramente você precisa entender que declarar não é só emitir nota. A gente tem a nota fiscal para as empresas, mas nós temos também outras formas de declarar o valor que a gente recebe sem ser a nota fiscal. Isso aí vai mudar caso a gente esteja falando de pessoa física. Então o primeiro ponto que a gente tem que entender é que declarar um valor para a Receita Federal não é somente com nota. Nessa primeira situação nós vamos tratar somente das empresas. Na segunda parte do vídeo eu vou tratar das pessoas físicas. Quando a gente fala de empresa, primeiro nós temos que tratar o MEI de forma isolada, porque ele tem um regime diferente, e as outras empresas de forma geral. Vamos começar falando com o MEI. O MEI está dispensado da emissão de nota fiscal quando ele faz operações com pessoas físicas. Agora, quando você vende ou presta um serviço para a pessoa jurídica, precisa emitir a nota fiscal independente da forma de pagamento. Se o seu cliente for pessoa jurídica e ele te pagou por PIX, você vai emitir a nota normalmente igual você já emitia com aquele valor recebido por PIX. Se o seu cliente for pessoa física e te pagou por PIX, o que você tem que fazer? Esse valor que você recebeu via PIX vai entrar no seu controle financeiro mensal, que você vai fazer todos os meses para fazer a sua declaração anual de faturamento no ano seguinte. Você precisa lembrar que todos os valores que você recebe de clientes, independente ou não de estar obrigado a emitir a nota, precisa entrar no seu controle financeiro, porque a Receita Federal consegue cruzar esses dados para saber quanto que a sua empresa movimenta. Se você quer entender mais sobre esse assunto, assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para você estar por dentro do que eu estou falando. O faturamento do seu MEI, as suas receitas pelo MEI, é tudo que você recebe dos clientes. Se for por PIX, tem que entrar também no seu controle financeiro. O que vai mudar é com relação à emissão de nota. Você pode ou não emitir a nota para a pessoa física e obrigatoriamente precisa emitir a nota para a pessoa jurídica. Agora vamos falar das empresas em geral. Tudo que você recebe de clientes precisa ser 100% emitido nota referente àquilo. Então, se o seu cliente te pagou via PIX, você vai emitir a nota para o CPF desse cliente ou para o CNPJ dessa empresa. Então, não tem muito segredo. Se você é uma empresa do simples, lucro real presumido, cliente te pagou por PIX, você vai emitir a nota. Te pagou de qualquer outro jeito, você emite a nota fiscal para comprovar essa transação aí entre a empresa e o cliente. Empreendedor, se você gosta desse tipo de orientação a respeito de contabilidade, impostos e estar em dia com a Receita Federal, saiba que aqui no canal você encontra vários conteúdos como este toda semana. Então, se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades, curta esse vídeo e compartilhe para ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas ficarem por dentro de todas essas obrigações. Agora, vamos falar das pessoas físicas. Se você é um profissional autônomo ou profissional liberal e atua por conta própria, existe sim essa situação. Então, não fique preocupado porque é permitido você atuar como pessoa física desde que você tenha a parte tributária toda em dia aí e de acordo com a legislação. Se você for pessoa física, o que vai acontecer com relação ao PIX? Tudo que você receber via PIX precisa ser declarado. No caso das pessoas físicas, elas fazem a contabilidade pelo Carnê Leão, que é como se fosse o sistema contábil das empresas, só que para pessoa física. Lá no Carnê Leão, você vai informar esse valor que você recebeu de PIX para recolher o imposto de renda sobre esse valor. E, gente, independente do cliente pagar por PIX, por dinheiro, por TED, por DOC, cartão de crédito de débito, você tem que fazer o Carnê Leão, porque tudo que é receita tem que ser declarada. Isso vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, recebeu de cliente, informa no Carnê Leão até o final do mês seguinte e recolhe o imposto de renda. Se você quiser, pode estar emitindo a nota fiscal para esse cliente referente a esse valor que você recebeu ou então o recibo, cada um desses de acordo com a sua atividade. Se você for profissional liberal, você pode estar tirando o recibo aí, né, dependendo da situação, ou então a nota fiscal. Nós tratamos até agora somente dos recebimentos via PIX. E os pagamentos? Como que fica? Tanto as empresas quanto as pessoas físicas, quando fazem um pagamento, você precisa entender que se você está pagando para uma pessoa, fica sob responsabilidade daquela pessoa recolher o imposto, porque é uma receita para ela, certo? Então, se eu faço um pagamento para você de um serviço que você fez para mim, então eu estou pagando para você e você recebeu esse dinheiro, precisa recolher esse imposto. É o mesmo caso dos recebimentos que eu tratei anteriormente, só que a gente está olhando do outro lado agora, né? E o seu papel como contribuinte, quando você faz um pagamento para alguém, é exigir a nota fiscal ou o recibo, dependendo do caso ali. Se você estiver pagando para uma empresa, né, uma compra que você fez, você precisa exigir a nota desse pagamento que você fez via PIX. Agora, se você estiver pagando para um médico, um advogado, você exige dele o recibo, se for o caso. Então, nos casos dos pagamentos, lembre-se que é de responsabilidade da pessoa que recebeu, está declarando, né, está recolhendo o imposto, e você, como contribuinte, tem a responsabilidade de documentar essa operação com o documento oficial. Os documentos oficiais que nós temos hoje, é a nota fiscal e o recibo, dependendo da tributação dessa pessoa, né, de como que essa pessoa exerce a sua atividade. Pessoal, agora eu preciso muito da ajuda de vocês. Comenta aqui para mim se você entendeu o que eu falei aqui, se ficou com alguma dúvida, sinta-se à vontade para enviar a sua dúvida aqui para mim, porque eu respondo todos os comentários com muito carinho, com muito prazer, e o meu objetivo aqui é te ajudar e te orientar da melhor forma possível. Então, eu conto com o seu like, com a sua inscrição no canal, e não deixe de compartilhar com seus amigos, porque eles também precisam saber dessas informações. Eu espero você até o próximo vídeo.